Bem, me apresentar, sou o deputado federal Rodrigo Maia e presido a Comissão Especial da Reforma Política. A presidência da Câmara criou o programa, a Câmara Itinerante, e nós estamos aqui convidando a cada um de vocês, através do E-Democracia, da nossa internet, para que cada um de vocês possa participar desse debate, que é um debate feito na nossa comissão, mas que a participação da sociedade é fundamental para que nós possamos aprovar, efetivamente, uma reforma que possa aproximar, definitivamente, o eleitor, o cidadão da política. Isso, para a gente, é o ponto de partida, é o ponto de chegada, o ponto principal da nossa reforma. Como exemplo, para vocês, a Marilita Paraná, ela faz exatamente essa pergunta, de que forma poderemos estender a participação do povo efetivamente na reforma política. Dessa forma, para que nas nossas audiências, nos nossos debates, através do E-Democracia, vocês, cada um de vocês, possa nos ajudar, dando ideias, participando, vendo as audiências e fazendo críticas, colocando o seu ponto de vista, para que o seu ponto de vista faça parte do debate, aqui na nossa comissão, entre cada um dos membros da Comissão Especial da Reforma Política. Quero aproveitar também essa oportunidade para convidar cada um de vocês para, na próxima terça-feira, participar da audiência pública com cientista política emissada. É um debate que começa às 10h30 da manhã e tenho certeza que a sua participação vai ajudar muito os nossos trabalhos.